Não é de hoje aí que os eSports estão crescendo demais, cara. Hoje em 2022 já temos muitos jogos de Android mesmo com o campeonato oficial. E eu vou te falar que a tendência, cara, é só crescer, já que os jogos de Android estão evoluindo muito mais do que qualquer outra plataforma, né não? Alguns jogos a gente já sabe que tem esportes, como por exemplo Free Fire. Então eu resolvi pegar alguns novos e alguns que estão saindo aí pra dar uma diferenciada, beleza? Então já solta esse like e vem comigo. Quando League of Legends Real Drift foi lançado em março de 2021, já era basicamente esperado que iria sair um campeonato oficial aí. Nem mesmo alguns aí que não são oficiais no caso, né? Mas o sucesso do jogo foi tanto que basicamente seis meses depois já tivemos o primeiro campeonato oficial, cara. Com mais de 500 mil reais apenas aí para o primeiro lugar. E já em 2022 vai ter outro campeonato mundial. Porém pensar em mundial é um pouco pra frente, tá ligado? Principalmente pra você que tá assistindo aqui e quer apostar em ser um pro player aí do Real Drift. O jogo tem vários campeonatos amadores pra você começar a jogar. Desde campeonatos, por exemplo, os BR amadores, como o CB Rift, por exemplo. Porém, o Real Drift é um dos jogos mais promissores da categoria. E vale lembrar que ele não tá ativo nem há um ano ainda, cara. E já tem vários e vários e vários campeonatos mesmo amadores e o mundial aí que sempre chegando e atualizando aí com coisas novas. Esse jogo ele é bem famoso. E por conta dele ser bem famoso e esquecível, muita gente esquece que ele é um dos jogos mais consolidados do eSports aí mobile, que é o Call of Duty Mobile. Esse jogo ele é de 2019 e o primeiro campeonato dele foi lançado em 2020 com premiação de mais de 2 milhões de reais. Porém, de lá pra cá o jogo só evoluiu, tanto o jogo normal como o eSports do jogo também. Hoje, por exemplo, o mundial do jogo é um dos mais assistidos e um dos mais famosos em questão de jogo mobile. E se tratando aí de campeonato amadores, no caso, ele tem basicamente o dobro de qualquer outro jogo mobile aí de campeonato amador, cara. Tem campeonato amador pra todo lado desse jogo. E um dos campeonatos que se destaca aí do Call of Duty Mobile é o Arena On. Sempre tem um campeonato lá BR aí valendo vários prêmios. E é um dos lugares aí que se destaca bastante por ter aí o campeonato do Call of Duty Mobile, que é um jogo muito bom, cara. Se você quer um jogo realmente bem consolidado nesse cenário, cara, e que vai te dar muito dinheiro se você ganhar alguns campeonatos aí, é o Mobile Legends. Cara, o Mobile Legends é aquela famosa cópia do League of Legends quando nem tinha ainda o Real Drift, né? O problema é que o Mobile Legends conseguiu crescer muito mais que o League of Legends dentro do Android. E isso aí foi muito bom pra eles, cara. E isso também se reflete nos campeonatos, né? Outro ponto também que ajuda bastante é o fato do jogo ser lançado lá em 2016, cara. Ou seja, o jogo já tá super consolidado mesmo no cenário mobile. E hoje pode-se dizer aí que o Mobile Legends ainda é um dos mobas mais jogados no Android. Isso faz com que tenha muito mais conteúdo de Mobile Legends, por exemplo, do que o Real Drift ou Pokémon Unit. E também muito mais campeonatos também que os dois juntos, cara. Sério, tem muito campeonato, tanto oficial desse jogo como também amador. E pelo fato dele ser lançado em 2016 faz aí que qualquer Mobile Legends esteja na frente de qualquer outro aí moba em questão de quantidade de campeonato. O que torna um jogo muito bom pra você começar a investir nele o quanto antes, né não? Eu sei que o PUBG aí tem campeonatos basicamente desde que ele lançou. E hoje é um dos Battle Royales aí mais jogados do mundo. Mas me impressionou bastante quando lançar aí o New State, que seria, por exemplo, a nova versão do PUBG, né? E ter um campeonato já tão rápido assim, cara. Atualmente esse jogo ele está no primeiro campeonato dele. Porém é quase inegável que o jogo vai ter, vai se tornar aí um fenômeno aí dos Battle Royales aí no caso, né? O fato dele ser parente, né? Acho que basicamente parente de um dos mais famosos Battle Royales do mundo. Vai ajudar ele a crescer muito mais e se consolidar nesses cenários aí de eSports. Então isso aqui é mais uma aposta, cara. Se você quer se viciar e talvez entrar aí num cenário competitivo e num jogo que está saindo ainda, o PUBG New State é uma boa opção. Vale lembrar que tem uns campeonatos amadores que estão surgindo, mas o primeiro campeonato oficial dele já foi anunciado. E agora é só questão de tempo aí pra eles anunciarem o Mundial e ficar todo ano aí lançando campeonatos aí no eSports do jogo. Já que o jogo está fazendo muito sucesso e pode até ultrapassar aí o PUBG normal, já que esse é um remodelado, né? Quando o famoso Pokémon Unity lançou também era só questão de tempo aí pra se tornar um dos mais famosos MOBA do mercado e cair aí no eSports. Porém, eu posso afirmar que isso realmente aconteceu muito rápido, cara. O jogo foi lançado em setembro de 2021 e temos atualmente já o primeiro campeonato aí da própria Pokémon, o que realmente é muito bom. Vai acontecer um Mundial ainda, já aconteceu, ou está acontecendo com várias equipes do mundo inteiro, tá ligado? E tudo está sendo patrocinado aí pela própria Pokémon, cacete. Não é nada amador como a gente vê aí em alguns campeonatos, por exemplo. E no caso do Pokémon Unity, ele também serve como um aviso, cara. É um jogo novo, né? Um jogo teoricamente novo. É o primeiro Mundial que está tendo. E se você está procurando em algo aí pra se aventurar nos campeonatos, pode ir fundo no Pokémon porque ele está só no começo e a tendência é crescer demais, cara. Já que o jogo, ele é muito bem feito, ele é muito bom e muita. Mas muita gente joga ele mesmo. Esse é outro jogo que impressionou bastante, cara. E eu vou te falar que o campeonato dele foi muito rápido pra acontecer também, que é o T3 Arena. Esse jogo, ele é um FPS em terceira pessoa e ele é exclusivo feito aí pela TapTap. Então, não tem aqui na Play Store, o que ofusca um pouco o jogo aí pra gente aqui, principalmente pra América do Sul, né? O jogo é aquele competitivo PVP, tá ligado? Ele realmente pede pelo campeonato. E a TapTap realmente organizou o campeonato, o TapTap Stars, como você está vendo aí no vídeo. Sinceramente, o jogo está ganhando tanto público que pode acontecer de um jogo ter vários e vários campeonatos daqui pra frente, cara. O T3 Arena é um jogo totalmente novo aí, acho que não faz nenhum mês que ele está ativo, cara. E é muito bom aí pra você ficar de olho nele, já que o jogo está começando nesse cenário competitivo e tem poder aí pra deslanchar de vez, cara. É um jogo de FPS de extrema qualidade mesmo. É claro, o jogo, por ele estar só no TapTap, ele pode ser ofuscado aqui no Brasil, por exemplo, mas nada impede aí do jogo ter vários campeonatos aí no mundo inteiro, cara. Então é isso aí, rapaziadinha. Só lembrando, esses são aí alguns jogos novos misturados com jogos antigos, tá ligado? Alguns jogos antigos de esportes já estão consolidados no cenário, como Call of Duty Mobile, Mobile Legends, aí já é bem famoso esses jogos. Mas a maioria desses jogos que, o Drift, o Pokémon Unit, o T3 Arena, é mais uma aposta. Alguns já são bem clássicos que vão bombar, mas é mais uma aposta mesmo aí, porque não tem nada confirmado e não dá pra saber, né, cara? Mas agora eu quero saber de você, meu amigo. Qual desses jogos aí você vai testar aí pra ser um pro player? Escreve aqui embaixo pra mim nos comentários, beleza? E é claro, só não esquece de deixar aquele like que a gente se vê lá no próximo vídeo, hein? Valeu!